Aqui ó, isso aqui é caldo Nós fizemos feijoada Aí sobrou o caldo do pé do porco Aí eu mordei pros meus meninos Porque meus meninos merecem Gente, eu não dou frio pra eles Os filhotinhos, eu morro Porque Meus filhinhos precisam E eles merecem Comer do bem do melhor Isso aqui é colágeno, ó Vou misturar na ração O panda já está até comendo aqui Vai ficar uma delícia Tira o panda aqui Vai queimar Apesar que não está quente Mas se não vai sujar ele Gente, vai ficar uma delícia Vai ficar uma delícia Acho que vou colocar muito não, não é tudo não Vai ficar muito manhado Tá bom Vai virar papo, acho que não tem nada Vamos ver Vamos ver se vocês vão reagir Então põe então Tá morto, tá gente? Tá quente não Aí, a marinha pegou e tacou Mordei Tá quente não Vamos lá ver Olha, quer ver? Isso já vai vir Isso tá malinando lá O panda já comeu, tá gente? O panda já comeu Olha, gente Olha, gente Olha, gente Vamos ver Vamos ver O smalini comer Olha que delícia, gente Olha lá, olha lá Olha o barulho Tá gostoso, meu filho Olha lá a riqueza também Tem espaço pra você Ela não gosta Ela é educada Ela é educada, olha gente A caixinha é educada Come, meu filho Ah, porque o Todd briga lá O Todd briga com ela É a sua esposa, Todd O Todd briga, gente Olha, até a margarina Tá querendo comer Olha, ele rosnando Não mexe na minha comida Vai, riqueza Come, enfrenta o Todd Não pode bater no menino, não, rapaz Vai lá, vai comer, meu filho Vixi É bravo Não mexe no meu papá Olha É meu Olha Vai, riqueza Porque você tá doido Que a gente comer Vai lá, comer, meu filho Ixi Todd tá bravo demais, velho Vai, gente Comer lá, gente Ixi Todd vai comer lá, gente Todo mundo tá te respeitando, né, Todd Você é o homem do terreno, né, meu filho Não é, não? As coisas aqui não podem passar perto O Todd tá bravo, maria Não quer deixar ninguém comer com ele Ó Só tá avisando Chega perto, gente Que bravismo, esse menino Olha Como, meu filho Come, meu filho Come Tá doido Quem comeu, eu dou Tem que esperar o macho, o alfa comer, né, meu filho Eu que mando o terreiro Que riqueza Que riqueza Quer comer, né, riqueza Lógico que um caldinho gostoso desse de carne, né Na ração Que delícia, papai Que delícia, meu filho Que delícia, meu filho Que delícia, meu filho Que delícia... Obrigado.